Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Vamos para a escalação da 12ª rodada? Vamos lá! Primeiro, galera, eu queria dizer para vocês os nomes dos times do canal. Muita gente me pergunta quanto eu fiz na rodada passada. Enfim, o nome do time do canal é Terra Futebol Clube. E o nome do time dos bons e baratos é Bons e Baratos SD. Beleza? E para quem me pergunta quanto eu fiz na rodada passada, quanto o time do canal fez na rodada passada, existe um vídeo de comentários de desempenho que eu faço também. Então eu vou deixar o link aí. Vocês cliquem aí, vai abrir em uma outra aba, vou programar para abrir em uma outra aba. E aí lá vocês podem ver também quanto eu fiz na rodada passada. Assistam a esse vídeo, depois assistam o outro, vai ficar pausado. Beleza? Então vamos lá, vamos para aquela gostosa escalação aí da 12ª rodada. Já que é uma escalação gostosa, já clica no gostei aí também, fica tudo certo. Beleza? Lembrando que quem quer valorizar deve escalar jogadores que desvalorizaram na rodada passada ou que valorizaram muito pouco e que custem razoavelmente baratos. Beleza? Vamos lá. Bom, para essa 12ª rodada como goleiro, nós vamos com Marcelo Groi, aí, terceiro goleiro da nossa seleção brasileira. O Grêmio vem embalado, 5 vitórias consecutivas. Pega a Chapecoense fora de casa, que provavelmente não vai ser um jogo fácil. Por isso, o Marcelo deve ser exigido, deve ter que fazer umas defesas difíceis. Desvalorizou na rodada passada, deve valorizar nessa. Então, uma ótima opção para essa rodada. Como 1º lateral, é um cara que todo mundo conhece. Um cara que vem deslanchando no Campeonato Brasileiro, Egídio. Joga contra o Havaí em casa, o Palmeiras também vem bem. Então, Egídio tem grandes chances de pontuar bem novamente. Desvalorizou na rodada passada e deve valorizar nessa. Como 2º lateral, o William, um jovem lateral do Internacional e barato. Joga contra o Flamengo em casa, o Flamengo não vem bem. O Inter também não vem muito bem, mas o Inter é o Inter, né pessoal? Então, boas chances para o William aí nessa rodada. Como 1º zagueiro, Thiago Heleno Figueirense. Figueirense pega o Lanterna Joinville em casa. Então, Thiago Heleno, grandes chances de pontuar bem. Como 2º zagueiro, Leonardo Silva, Atlético Mineiro. Leonardo Silva é aquele zagueiro que todo mundo conhece. Um cara que vai nos escanteios, volta e meia faz gol, vai para o Atlético Mineiro. Tem um jogo difícil contra o Sport em casa. É o líder do campeonato contra o ex-líder, que era o líder da rodada passada. Então, é um jogo difícil. Mas, exatamente por isso, acho que a defesa do Atlético Mineiro deve ser um pouco exigida. Leonardo Silva deve trabalhar bastante. Como 1º meia, Renato Cajá, que também todo mundo conhece. Há algumas rodadas, não vinha sendo escalado, mas nessa rodada pega o Curitiba fora de casa. Renato Cajá é um jogador que arma bem, né pessoal? É o jogador das bolas paradas aí da Ponte Preta. Então, grande chance de fazer um bom jogo contra o Curitiba e pontuar bem. Como 2º meia, Ricardinho Figueirense. Pontuou bem na rodada passada. Tem tendência a desvalorizar nessa. Para quem está querendo valorizar, não é indicado. Mas, para pontuar, sim. Pega o Joinville em casa. É um jogador que tem uma boa média. Então, tem grande chance de pontuar. Como 3º meia, o Otávio. Esse praticamente não sai dos nossos times. Não é um jogador que faz uma grande pontuação, mas é praticamente uma pontuação segura aí a cada rodada. Ele tem uma média de 5,87. É uma das melhores médias de meias aí no Campeonato Brasileiro desse ano. Joga contra o Corinthians fora. O Atlético Paranaense não tem um jogo fácil. E por isso mesmo, o Otávio deve ter grandes roubadas de bola aí. Porque ele é volante. Então, deve pontuar bem novamente. Como 1º atacante, Thiago Santana, Figueirense. Que pega o Joinville, como eu já falei. E ele desvalorizou 3,11 com a Atuleta na rodada passada. Então, ele deve valorizar bastante nessas pontuar bem. Tem a média de 5,32. Uma das melhores médias para atacantes do Campeonato. E chance de fazer gol aí nesse jogo, né, pessoal. Como 2º atacante, Rafael Marques, Palmeiras. Aí vão dizer, por que Rafael Marques e não Dudu? Porque foi o Dudu que imitou na rodada passada. Tudo bem. Jogo é jogo. Quem sabe nessa, Rafael Marques imite. E ele não valorizou tanto como o Dudu. Então, não deve ter uma grande chance de desvalorização aí. Por isso, Rafael Marques, Palmeiras, pega o Havaí em casa. Como 3º atacante, Nilmar, do Inter. Que todo mundo conhece também. Jogador veloz. Jogando com o Flamengo em casa. A Internacional com chance de fazer gols. Então, Nilmar, vem como boa opção. E como técnico, Diego Aguirre, também do Internacional. Acredito que o Inter, dessa vez, vai fazer um jogo bom. Contra o Flamengo em casa. E a pontuação do técnico nada mais é do que a média de todos os jogadores. Então, Diego Aguirre deve pontuar bem. É isso, galera. Para essa 12ª rodada é isso. Espero que as dicas ajudem vocês. Que vocês tenham uma boa base para montar o time de vocês. Peçam que vocês se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos. Cliquem no gostei. Para essa 12ª rodada, fechou. Um grande abraço. Até mais.